Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu acredito que o professor Kleber já deve estar entrando também. Então, eu vou fazer a apresentação do Milton, né? Pronto. Pronto. Então, eu acredito que todos vocês, né, já conhecem o professor Milton, e os alunos que estão aqui na turma são os alunos que já são da nossa turma de Grandes Culturas, Retalhistas e Fruteiras, e já tiveram aquela palestra anterior com o professor Milton. Então, o professor Milton tem graduação em Agronomia pela UFPR, mestrado em FITO, concluí o doutorado também na UNB, pós-doutorado em FITO e Patologia Molecular, participante do curso de Micologia de Fungal Biodiversity, e atualmente professor do Instituto Federal Goiano, no campo de Urutaí. Com experiência na área de Agronomia, com ênfase em FITO e Patologia, atuando principalmente na área de etiologia e epidemiologia de culturas de cultivo extensivo. E, para a palestra, palestra-aula de hoje, né, nós pedimos para o professor Milton falar para a gente sobre as doenças de, na cultura do feijão e do café. Então, ele vai começar, como ele havia dito, para quem percebeu na sala, ele vai começar falando sobre o feijoeiro, das doenças que acometem o feijoeiro, para depois a gente passar para a palestra, né. Então, a partir do momento, eu passo a palavra para o professor Milton, para ele conduzir da forma que for melhor, perguntas durante, após, como ele achar que for melhor, tá. E, mais uma vez, eu agradeço, já em nome dos professores Kleber e Maurício, o professor Kleber já chegou, e quando você quiser, com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade, eu sei que o tempo está corrido para todo mundo, e você sempre é tão solícido com a gente, né, então eu te agradeço muito por isso, tá. Ok, isso, Rita, para mim é uma enorme honra estar aqui de novo, né, nesse segundo dia, falar sobre essas culturas, doenças das culturas, onde, quando eu estava fazendo alguns arremates, né, e tentando fazer algumas atualizações, tentando criar o mesmo modelo do que eu falei sobre goiaba e banana, né, no mês passado, eu fiquei pensando assim, ah, se a vida fosse resumida em, nesse tipo de trabalho, sobre coisas que a gente gosta, que às vezes a gente reclama tanto, né, de tudo, e falando, ah, não, preparar uma aula sobre doença de planta é algo prazeroso, por que que você, você está achando ruim, Milton? Não, falando comigo mesmo, assim, até mesmo para que você entenda que existem coisas que são prazerosas e coisas, como a gente estava falando, aspectos de burocracia, de coordenação, né, de curso e gerenciamento de ações, fazer as pessoas funcionarem, então, às vezes, isso te cansa, porque você, às vezes, não é aquilo que você foi realmente treinado e que você se identifica, né, tem coisas que se identificam, e também, às vezes, a gente cai em alguns colegas que eu percebo que caem em gestão e se identificam com isso, e está tudo bem também se eles gostarem disso. Mas isso é uma coisa que eu, sem dúvida alguma, falar sobre doenças é um enorme prazer. Então, eu vou dar, vou começar falando sobre doenças, né, dentro da, o meu propósito é falar sobre tentar listar essas doenças, falar sobre etiologia, falar sobre sintoma, falar sobre esses diferentes grupos, né, doenças fúngicas, bacterianas, causadas por vírus e nematóides, vou começar falando sobre feijão e depois vou falar sobre a cultura do café, que foi o que a gente combinou. Então, é uma atividade, né, dentro da disciplina de diagnóstico de doenças em grandes culturas, né, uma adaptação a um sistema que, de uma disciplina que é essencialmente prática, né, muito, muito interessante de ser feita, falo quando eu fiz a disciplina na pós-graduação do ANB. Então, a cultura do feijoeiro, ela tem registrado, por Wendland Ariane, né, em 2016, é uma pesquisadora da Embarapá Roas e Feijão, ela tem muitas publicações, né, envolvendo essa questão de etiologia, identificação, livros de bolso da cultura do feijão. No final, eu coloquei pra vocês dois links, dois livros, quem quiser fazer download, que eu deixei no meu Google Drive, quem quiser baixar, que são dela e que falam sobre essas doenças. E aí ela cita, é claro que essa questão de importância, né, ela, as doenças secundárias hoje, ela, no futuro, elas podem ter outro tipo de protagonismo. Então, ela tem um número montante de, total, pra cultura de 45, né, muito mais do que, fazendo uma analogia com a cultura do café, que eu vou falar daqui a pouco. O cultivo do plantio do feijão, né, no Brasil, ele é situado em três estações, em três posições do ano, que são chamados de cultivos de três safras. A primeira safra, que é a mais comum, que coincide com os períodos em que você tem as condições climáticas mais favoráveis, de água, luz, desenvolvimento, né, o que a gente chama de safra de verão, ela, a cultura, ela é plantada entre os meses de agosto até o mês de dezembro, né, que você tem como período para plantio do feijão. Então, você depende, né, não é uma cultura de feijão e de gato, né, você depende de, de, do regime de chuvas local. E aí a colheita é feita nos meses de novembro, janeiro, fevereiro, até março, isso vai depender de cada região e das cultivadas que são utilizadas no feijão. E, e sobre essa, sobre essa colheita, a, sobre essa safra das águas, as principais doenças que acometem, né, são doenças fúngicas e doenças bacterianas, dentre elas tem com maior destaque a antracnose, o mofo branco, o crestamento bacteriano e a murcha de curto bactério, né. Quando eu fiz doenças em grandes culturas, estava iniciando essa discussão que tinha em cima o professor Carlos Vessuri, né, detectou em algumas lavouras durante essas, esses caminhamentos, né, dentro da disciplina de grandes culturas e começou a investigar, a trabalhar sobre a murcha de curto bactério, né, que a gente encontra. Então, essas seriam as doenças mais importantes nessa safra. Depois disso, nós temos as outras duas safras, a segunda safra, chamada safra da seca, em que ela é, o feijão, as cultivas são, são plantadas, né, semeadas de janeiro, fevereiro, março, abril, e são colhidas nos meses de agosto, né, setembro, outubro, né. E essas, essa seria a safra das secas. E a terceira safra seria a safra de outono e inverno, que seria, onde o feijão seria plantado em maio, um pouquinho mais tarde, e seria colhido também entre os meses de agosto, setembro, outubro, né. E nesse período, tanto na safra da seca, quanto na safra de outono e inverno, as doenças mais importantes que aparecem, né, então, ao contrário, né, se aqui tem um destaque na safra das águas, a água como um elemento importante, né, para a antraquinose, é que ela já não aparece tanto. Então, você tem mancha angular, mosaico dourado, né, então a gente vem, período do verão, com as populações de mosca branca, né, que avançam e que transmitem, né, essa doença, né, o BGMV, para a cultura do feijueiro. O cristalamento bacteriano e a murcha bacteriana, né, também se destacaria aqui nesse local. É claro que isso vai depender, tem algumas regiões, principalmente aqui em Cristalina, já tive vivências aqui, que nesses períodos de safra de seca ou safra de inverno, a gente viu também incidência de mofo branco, e, né, lembrando que as condições de temperatura mais amena, de 20 graus Celsius, estimulam a germinação apotencial, né, de esclerotina, e aí você começa a perceber a liberação de ascóspedos, e a epidemia em feijão irrigado, em feijão em pivô, com altas incidências, principalmente em pivôs que tem população, que tem esclerótidos ali presentes nesse local. uma questão bastante interessante a se dizer, na verdade, para todas as culturas, são os plantios tardes, né, quando você vê amplitude de plantio, tanto na safra das águas, na safra das secas, nos plantios mês de abril, nos plantios de maio, né, você vê alguns comportamentos diferentes em algumas regiões do Brasil, onde na região sul você vê grande incidência de antraquinose, na região centro-oeste, uma grande incidência do mosaico dourado, né, o BGMV. É claro que, devido ao fato de você ter uma condição de ambiente que desfavoreça muitos desses patógenos que dependem de molhamento foliar, de condições de umidade, né, isso vai criar uma condição que vai desfavorecer o aparecimento de doenças. E, normalmente, você tem esse período, essas safras de inverno, safra da seca como um período para a produção de sementes devido à incidência, baixa incidência de doenças. Isso é uma, quase que aqui o centro-oeste sempre, você já deve ter ouvido falar sobre essa questão de plantio nesses períodos, nesses locais de agricultura irrigada, para onde você controla a quantidade de água, para tentar minimizar o impacto dessas doenças sobre as culturas e produzir uma semente de melhor qualidade com menor incidência de patógenos, tá? Eu peguei ontem, né, o CONAB, né, os dados econômicos, então, essas três safras que eu falei para vocês e alguns dados sobre a área plantada, né, então, nós temos aqui uma área total de feijão no Brasil no ano 2000, de 2 milhões e 926 mil hectares plantados, e aqui não mudou muita coisa no mês de abril de 2021. E aí, dentre os três tipos de feijão total no Brasil inteiro, você tem aqui um destaque para o feijão calpiciaria, um outro tipo, Vigna, né, um guiculata, que estaria em primeiro lugar, quase muito próximo aqui do feijão em cores, né, e o feijão preto sempre a cada safra tendo uma menor quantidade comparativamente, né, na primeira safra, safra das águas, né, você vê aqui um destaque para feijão das cores, né, sempre feijão das cores, e calpiciaria como sendo mais plantado e feijão preto uma menor área plantada, tanto é que você, quando vocês visitam dias de campo, sempre vocês veem menores possíveis tipos diferentes de cultivares de feijão preto e maior quantidade de feijão, feijão amarelo, feijão de cores, que vocês vão encontrar. Outras, de tamanhos maiores ou menores, né, dentro dos dias de campo, vocês vão sempre observar. E aí, na feijão da segunda safra, você vê aqui calpic, um grande área, né, de 2020 para 2021, um grande área plantada, com 857.884, né, quase não mudou, feijão preto, menor área, de novo, essa mesma tendência, e da terceira safra, né, uma menor área plantada, ou seja, você vê uma tendência de área plantada, de menor área plantada para a segunda, terceira safra, e uma maior área plantada, é, desculpa, é, minto, né, aqui na segunda safra, você teve um destaque aqui, com relação ao plantio, provavelmente devido à ocupação das áreas com o plantio de soja, né, então, esse aqui, é um dado econômico bastante interessante, eu sempre recomendo, toda vez que for falar sobre determinada cultura, olhar para, de nada adianta o plantio, e estudar a doença, sem entender esses aspectos de área, de produção, de produtividade. E a produtividade aqui, vocês têm lá, né, um valor de mil, mil e cem, quilos por hectare, né, feijão, tendo uma maior produtividade para feijão preto, e feijão em cores, e uma menor produtividade para o feijão calpí. Eu já avaliei algumas germoplasmas de feijão, e eu me lembro que o feijão calpí, tinha, de um experimento que a gente conduziu, tinha sempre, durante um grande período, acho que mais de 70, 60%, uma qualidade, uma sanidade das folhas, da planta, um vigor da planta bastante grande, em relação às cultivais, como são ataques de lagartas, de brocas, de vaquinhas, de danos mecânicos em cima das folhas, você via sempre menos em cima de feijão calpí. Então, isso me chama muita atenção em cima desse feijão. E ele, ele tem, ele tem um destaque muito grande na culinária, né, no Nordeste, muito pouco aqui em relação à região Centro-Oeste, ainda utiliza, ainda muito pouco, né, na região Sul, mais os outros tipos de feijão, quando se fala de feijão, eu sempre, não sei qual é a rotina, qual a tradição que vocês tinham na casa de vocês, mas a gente, minha mãe sempre obrigava a gente, a gente se acostumava a comer um tipo de feijão, e aí na próxima panela lá de feijão, porque quem nunca ficou na beira da cozinha selecionando, eu pelo menos ficava, passei a minha infância com a minha mãe, com a minha avó, tirando pedra, escolhendo feijão, era uma atividade para criança que a gente sempre fazia, e a gente sempre alternava, então a gente sempre nos hábitos alimentares, eu pelo menos nunca me acostumei só a comer feijão amarelo ou feijão preto, tanto é que até hoje eu ainda uso, às vezes eu compro feijão vermelho para levar para casa, para a gente utilizar, e até mesmo isso é uma prática interessante para que a gente consiga ver outras fontes nutricionais, e que a gente, quando eu dei aula de melhoramento de plantas, a gente falava que a alimentação do brasileiro está muito focada, ou então das pessoas, muito direcionada a alguns grupos específicos, algumas espécies de plantas, e a gente tem uma certa restrição a olhar em diferentes tipos de cebolas, de batatas, de feijões, e se a gente olha para essas variações que existem entre esses germoplasmas, a gente vê possibilidades nutricionais e qualidades, a questão nutracêutica que a gente vê dos alimentos, e da possibilidade de poder ter uma qualidade alimentar melhor, então, e não única, exclusivamente, seguir um único tipo de padrão alimentar, de vegetais, que a gente utiliza na alimentação. Então, você tem aqui em cima do total no Brasil, você tem aqui produtividade muito próxima do feijão em cores e preta, reduzindo para o calpi, e aqui na primeira safra também tem uma produtividade também, segue essa mesma tendência para o feijão de cores e preta, reduzindo para o feijão em calpi, na segunda safra também feijão em calpi com menor, metade da produtividade, e na terceira safra também, e aí o feijão preto aqui na terceira safra, provavelmente devido à incidência de pragas e doenças, já reduziu a produtividade, a média de produtividade nos campos brasileiros, foi bem, bastante interessante esse dado aqui, do ano de 2020 até 2021. Então, e aí, se você vê uma redução de produtividade, você pode imaginar a questão do impacto fitocenitário, do impacto de pragas e doenças sobre essa cultura. E a produção, né, você teve, do total, teve 3 milhões, 222 mil, e aqui, 288 em 2021, de feijão, do feijão, no Brasil, e aqui, destacando feijão em cores, no Brasil inteiro, né, com 2 milhões e 8 e aqui, 1 milhão, 999 mil de produção em toneladas, né, do feijão. E o feijão calpírico, menor quantidade, né, está atrelado à questão da produtividade que o feijão tem nos campos. Na primeira safra, safra, e a segunda safra, você vê que no ano de 2020, né, grande quantidade sendo produzida, e a terceira sempre com menor quantidade, com menor produção. Então, o grande gargalo que você vê, a grande importância para a produção de feijão no Brasil, é na primeira safra e na segunda safra, como vocês podem observar. E aí, as variações que vocês vão encontrar, e com algumas explicações que a gente tem regionais, climáticas, que vão definir o porquê que você tem essas maiores, ou até mesmo comerciais, financeiras, né, sobre essa produção de feijão no país. É claro que, eu coloquei aqui mais com o atítulo ilustrativo, né, é importante que, como um agrônomo, a gente definir, entender os estádios fenológicos, e durante os processos de quantificação de doenças de campo, que a gente possa associar isso, e até mesmo verificar se, ao invés de dias, períodos críticos em que você tem janelas para o aparecimento de algumas doenças. É claro que em alguns surtos epidêmicos, dependendo da população, dependendo das condições, né, triângulo das relações, vocês vão observar algumas quebras, alguns adiantamentos dos processos de expressão, de incidência desse patógeno, se, se num momento ele aparece num estágio específico, ele pode, quando você tem uma condição muito favorável, anual, você tem estádios, esse monitoramento de quantificação versus, a identificação, sempre, acho muito interessante o reconhecimento dos estádios fenológicos, aqui eu apresento da cultura do feijão, para justamente vocês olharem, associarem, e também reconhecerem que ele está zanzando, dependendo de uma condição favorável ou desfavorável, qual é o ponto crítico para a incidência de uma doença fúngica, bacteriana, viral, e assim, né, por diante. Então, da mesma forma, eu fiz, peguei todas as designações de todas as literaturas que eu tinha encontrado, basicamente, foi do manual, né, 2016, de Wedlin, Ariane Wedlin, né, Murilo, também faz parte da publicação, e ela agora, em 2018, ela fez uma outra publicação, um livro de bolso, que tinha também, falando sobre doenças, seguindo essa, que tem, que são, na verdade, muito interessantes esses livros de bolso, que tem essas imagens, para que a gente consiga ver os padrões sintomáticos, e aí eu comecei a observar que alguns erros que tinham, erros de mudança, não digo, que naquele momento estava correto, no momento que ela publicou estava correto. então, houve alterações de alguns nomes científicos, e eu utilizei esse site, esse e o de fungos, né, quando eram fungos, para descer as informações batinhas, principalmente, família botânica, etc., e aí eu observava algumas alterações, e outras, que ainda passaram desapercebidas em 2018, foi uma última publicação desse mesmo autor, essa mesma autora, que é uma grande referência no Brasil para as doenças de feijão, além do compêndio de doenças, tem algumas, algumas inferências que eu fiz do compêndio de doenças do feijão, né, o americano, do Raul, em 1994, tá. Então, vou começar falando sobre as viroses, né, existem 11 viroses importantes, né, o mosaico dourado, né, como eu já tinha falado para vocês, é um begomovírus pertencente a família de amiviride transmitido por mosca branca, então, essas condições que você vê das três safras, né, dão, em alguns momentos, não só como mosca branca, ela, ela pode se multiplicar em outras, em outras, outros hospedeiros, então, você vai ter um surto, né, de transmissão, principalmente, nos plantios mais tardios, todo mundo sabe que quando a desobediência dos períodos, das datas de plantio, ou então, por N fatores, às vezes, fatores logísticos da propriedade, elas têm consequências em redução de perdas de produtividade, né, uma coisa é você plantar o milho na primeira quinzena de novembro, outra questão ao aspecto produtivo na segunda quinzena de novembro, depois na primeira quinzena de dezembro, você já foi comprovado o impacto disso, com relação a essas populações de patógenos e até mesmo de vetores, que é uma essência quando a gente fala sobre viroses do feijão. Então, a mosca branca é um sete vetor, aqui o mosaico comum e também chamado de mosaico comum necrótico, ou bin-common mosaico de árvores, é um pote vírus pertencente à família pote viril, transmitido por pulgão, né, os péssicos e miso nicotiano, mosaico comum, bin-common necrosis virus, necrosis virus, o pote vírus também, outro da família pote viril, outra espécie, né, alguns tratam, né, como sendo um binômio, né, misos, né, péssicos e miso nicotiano, e mosaico angular, vírus, ou também chamada doença de vírus do mosqueado suave do calpí, né, o copéia, mil, motovirus, é um carlavírus, pertencente à família beta-flexivirid, tá, então, transmitido também por mosca branca, aqui, né, repetindo junto com o mosaico dourado, e o mosaico em desenho, o mosaico rugoso também, é denominado por esses dois nomes, o bin-rubose mosaico virus, né, um como vírus, pertencente a família secovirid. E aqui nós temos as vaquinhas ou besouros como transmissores dessa virose diabrótica especiosa e serotoma arcoata. E o mosaico comum, daí eu coloquei aqui, essas seriam consideradas, de acordo com o manual, as doenças mais importantes para a cultura do feijoeiro, e aqui as doenças viróticas, consideradas secundárias para a cultura do feijoeiro. É um mosaico comum da soja que dá em feijoeiro, o soibim mosaico alhos, um pote vírus, pertencente à família pote virite, transmitido por pulgão. Aqui, né, o sintoma, então você tem o mosaico dourado, recentemente, nos últimos cinco anos, né, um pesquisador da Embrapa Sinagene, né, teve uma publicação que fez bastante sucesso e que chamou bastante atenção à comunidade científica, que foi o lançamento, né, de uma variedade com resistência de feijão, a resistência ao mosaico dourado, né, feijoeiro, né, que é um grande problema para a cultura dentro das diferentes safras. E aqui, uma visualização a respeito do inseto vetor. Aqui, o mosaico comum, né, o vinho comum é um mosaico de vários, que é transmitido pelo pulgão, né, e aqui os sintomas de deformação, bolhosidade, redução de área foliar, aqui o sintoma em vagem, escurecimento da vagem, deformação, redução de tamanho, né, das vagens, e aqui um teste, né, de inoculação mecânica, né, do mosaico comum. Aqui, o mosaico angular, né, que é transmitido pelo serotônico, por besouros, né, o copé, esse é velho com o mosaico virus, então, observem o quanto que, né, de outros tipos, né, de viroses que afetam a cultura do feijoeiro, e sintomas de bolhosidade, de deformação, associados a, que são transmitidos por esses grupos de insetos transmissores, tá, então, sobre essa doença, eu coloquei aqui, né, o que é uma complicação, é, para que vocês, quem tiver, quiser, saber mais sobre essa doença, aqui tem mais detalhes. O mosaico angular, o vírus mosqueado, suave, seria uma outra doença da cultura do feijoeiro, o mosqueado suave do calpí, ele também é transmitido pela mosca branca, então, observa a grande área de tecido foliar afetado, né, então, decorrente, né, da ação dessa virose, o início, né, dessas regiões cloróticas, né, localizadas marginalmente, ou então, entre as nervuras secundárias, né, desse mosqueado suave, caracterizando o nome, né, da doença, e aqui uma situação mais severa da doença. Aqui, o mosaico em desenho, o mosaico rugoso, então, a extrema deformação da área do tecido, irregularidade da nervura, né, o padrão de desenvolvimento da planta, ele vai sendo afetado e que é transmitido por esses serotoma, aquata, diabrótica, seria, né, uma arquitetura, um desenho, e essa bolhosidade, que talvez caracterize esse mosaico rugoso que a gente vê por os sintomas da cultura do feijão. aqui, né, um outro grupo, né, de doenças, aqui ainda continuando, né, segundo as doenças também são consideradas secundárias, mas que incidem sobre a cultura do feijueiro, eu não marquei em negrito, né, o southern, né, bin, mosaico, vários, né, o mosaico do sul, que é também transmitido por serotoma, é um sobemovírus, aqui um hilavírus que provoca o nó vermelho em feijão, um tospovírus, não tinha a designação da espécie, vira cabeça, também, em feijão, vocês já foram detectados, um geminivírus, um mosaico anão, transmitido por mosca branca, e aqui, o encarquilhamento de folhas por geminivírus também, não tinha designado, já foram detectadas outras opções que eram diferentes dos geminivírus que atacam a cultura. Então, vocês têm como insetos vetores importantes, os besouros, de viroses na cultura do feijão, a tripes, e mosca branca, sem dúvida alguma, que são agentes, né, de inserção de partículas virais, de iniciação de epidemias viróticas nas culturas, na cultura do feijão, tá? Então, e aí eu juntei as informações das duas publicações da mesma autora. E agora eu vou começar a falar sobre as bacteriosas, né, existem três bacteriosas importantes para a cultura do feijão, e vocês observem, né, o crestamento bacteriano comum, Xantomonas axonopodes patovar fazel, que a gente encontrou na publicação, e aí eu fui checar, em vez de axonopodes, mudou o nome, também é um detalhe só para Xantomonas fazel, patovar fazel. E a outra espécie que também causa o crestamento comum no feijão, é o Xantomonas citri patovar fuscans, né, no manual vocês vão encontrar nesse wetland 2016, Xantomonas fuscans, subespécies fuscans, tá? E aqui a família que ele pertence. A murcha de curto bactério, né, então está marcado em negrito, essa primeira e a segunda seriam as doenças mais importantes para a cultura do feijoeiro, e o curto bactério flacofácil, patovar flacofácil, e o fogo selvagem a gente sempre ouve falar de fogo selvagem com grande protagonismo, uma doença muito importante na cultura da soja, mas em feijão também tem, então ele antigamente era designado como Pseudomonas sering patovar tabasse, e hoje Pseudomonas amigdali patovar tabasse, tá? Então aqui os sintomas, né, observem, né, o crestamento, o sintoma de área foliar, né, unida, né, uma grande área lesionada, que num sintoma mais inicial, e à medida que vai passando e a agressividade do patógeno, e até mesmo associações com ataques de praga, né, que são aberturas naturais, ferimentos e ferimentos, a gente sabe que, quando a gente estuda portas de entrada, formas em que os patógenos podem infectar, pode aumentar a agressividade de bacterioses, e o sintoma de crestamento de área lesionada pode ampliar, associado, é claro, que as questões de umidade, as condições de ambiente, que vão favorecer a incidência desse crestamento na cultura, tá? Meninos, talvez eu tenha, esteja muito sério aqui, mas se vocês quiserem parar e quiserem perguntar alguma coisa durante, podem falar, eu vou abrir aqui o chat para ficar atento, e aí qualquer coisa, se vocês quiserem escrever aqui, vai aparecer, eu paro e falo, tá? Estou seguindo aqui o bonde, mas se vocês tiverem alguma coisa que eu puder falar, que eu puder contribuir, tá bom? Durante a minha fala, vocês podem interromper no momento que vocês acharem interessante. Então aqui, a vagem, quase que um sintoma de anasarca no fruto dessas duas espécies, dessas duas bactérias infectando o feijão. Aqui, vocês têm a murcha, né, de curto bactéria, uma bactéria vascular que promove a obstrução vascular, que normalmente uma das, dos vestígios, das formas de você reconhecer no campo, né, é claro que muitos outros, a gente pode provocar escurecimento vascular, o vaso, ficar enegrecido com canivete, então aqui, vocês podem encontrar, isso pode ser um indício da incidência dessa doença na cultura do feijão. Aqui a publicação, né, de 2013, que fala sobre isso, na verdade, é uma página, né, da internet que dá maiores detalhes sobre essa doença, e os sintomas aqui também, desse amarelescimento em grãos, né, mudança de coloração, vocês têm vários, em soja também, vocês encontram vários indicadores em sementes de presença de doenças virais, mudanças de coloração, né, de algumas viroses, né, o SMV em soja, por exemplo, dá uma mancha de chocolate, se não me engano. E aqui vocês observam, né, a infecção pelos hidatódeos, a necrose, avançando, né, provocando essa queima internerval, numa situação de inoculação, na cultura, né, feijão. Aqui, uma outra situação de um experimento que foi feito agora em feijão, dessa mesma bactéria, aqui são isolados, né, são os três isolados, e aqui ele molhou a ponta da, da tesoura e fez a inoculação, achei muito interessante o método de inoculação, o aspecto colonial bastante diferente, né, variante, e aqui a lesão clorótica de aspecto seco, né, e o crestamento, né, uma grande área de ter sido provocado por essa, por essa bactéria. E esse trabalho aqui é um registro, né, do primeiro trabalho, que foi feito por Acessuários, em 2013, eu coloquei aqui mais a título de curiosidade, da incidência dessa mesma bactéria que incide sobre, sobre feijão, incidindo também sobre, sobre soja, tá, então, quando se fala de doença, essa bactéria, ela tem uma importância comum, né, uma bactéria vascular, nesse caso, mas que é importante para essas duas culturas, soja e feijão. aqui, agora eu vou começar a falar sobre as doenças fúngicas, né, do feijoeiro, e aqui, dentre as doenças importantes, nós temos 13 que são consideradas mais importantes para a cultura, dentre elas, eu marquei em negrito aquelas que são consideradas chave, né, a manchangular, a traquinose, sarna, eu dividi a tabela em dois grupos, né, sarna e melo. Então, a mancha angular, né, a psilocercóspora grisela, né, uma delas, né, um patógeno bastante importante causador de mancha folhada. A mancha de alternária, né, ela tem três espécies que afetam a cultura, eu marquei aqui em vermelho porque quando eu fui checar essa espécie, tanto no Index Fungor quanto no site do NCBI, ele foi ressaltou que não existia essa espécie. Mas isso estava em, aqui, listado em Wedland 2016 e até mesmo Wedland 2018. Ela repetiu. E aqui, alternária Bracicicla, que seria a terceira espécie de alternária causadora de mancha foliar para a cultura do do feijão. A Ferruge, Euromyces appendiculatus, poxin, pertencente, na família poxin aço. Então, ela tem uma grande importância na região sul do Brasil, né, quando fazia, eu me lembro quando fazia faculdade, sempre era muito frequente encontrar surtos, incidência em feijão dessa, dessa ferrugem. Nunca encontrei aqui na região centro-oeste, né, quem, talvez, das amostras que eu vi, eu já avalei germoplasma, nunca encontrei incidência de ferrugem aqui na região para o aumento das condições de molhamento foliar que a ferrugem exige e condições de temperatura, né, e a questão da própria resistência dos materiais que são lançados no campo. O índio, bastante importante, incidente também aqui na região centro-oeste, muito comum de ser encontrado, então, um patógeno que, né, que é considerado um patógeno secundário para a cultura. A antracnose, né, o coletótrico lindemultiano, né, a sarna, né, a sarna me chamou muita atenção aqui em 2018, né, porque em 2016 ela não ressaltou no manual, mas ela coloca aqui uma outra espécie de coletótrico, você vê o nome sarna, que eu me lembro aqui, sarna, você tem designação de cladosporiosa, né, no maracujá, por exemplo, que eu falei no mês passado, sarna tinha lá presente. E, se não me engano, tem uma esteptomíces, né, uma bactéria que também é chamada, uma doença chamada sarna, né, e aqui no feijoeiro a sarna tem como agente etiológico, me corrija se eu estiver errado a história do esteptomíces, mas a sarna aqui como coletótrico com demátion, de forma especial, truncata, né, como uma doença importante para a cultura do feijão. Então, além da antracnose, né, outra espécie de coletótrico como a que, que muitos anos, né, na soja, né, essa espécie foi, foi, foi associada, né, como um importante patógeno causador de, de podre, então, de ácido de soja, por exemplo. Então, talvez esteja essa questão de migração dessas duas culturas e de área cultivada, tá. A própria mela, né, então, é bastante interessante quando a gente fala desse agente causal, da risotônea, né, desse base de, né, desse fungo, que ele, ao mesmo tempo, que ele tem um padrão de sintoma radicular e de murcha, de sintoma em revoleira, ele também tem um padrão associado a causar uma lesão mais foliar, né, que provoca essa doença mela. Então, toda vez que me fala de mela, me remete o sintoma de uma condição que vai predisponente, né, para a incidência dessa mela em algumas regiões. Mela também ocorre em soja e na folha, então, são padrões desse mesmo patógeno, vou falar sobre polidões radiculares e vou falar de novo, agora, sobre risotônea num outro contexto, num outro órgão, né, então, são situações que vocês vão encontrar para alguns patógenos, né, atrelado a mudanças, nomes, né, variações, agentes etiológicos com nomes de doenças que nem sempre são os mesmos agentes, né, então, nem sempre a sarna vocês vão encontrar o coletótrico, assim como você tem outras espécies de coletótico, outros gêneros de fungos que causam antracnose também, que são ditos como agentes causados de antracnose, então, são cuidados específicos, né, que dentro da disciplina de diagnóstico é importante ser considerado, tá, então, ela, a condição de umidade elevada vai favorecer a incidência desse patógeno causando mancha foliária. O mofo branco, né, esclerotina, eu vou mostrar daqui a pouco, o podedão, agora o podedão do colo, que é, mudou o gênero, né, antes era a esclerótion Rolfs e agora a telea Rolfs, é, e aí, isso, a podedão do colo, né, eu coloquei aqui como, né, que foi dito como uma doença importante, nessa publicação de 2018, é, a podedão radicular seca de fusário solano, né, é, e aqui, a podedão de raízes, como eu tinha falado pra vocês, o mesmo patógeno, mas com um outro tipo de padrão de sintoma, né, é, então, que está ligado a uma condição da parte aérea, né, então, se vocês têm uma condição da parte aérea que favorece, vai ocorrer um determinado tipo de sintoma, nela, se tem uma condição de sistema radicular que vai favorecer, vai desencadear a podedão de raízes provocadas por resolutor que é isso que eu queria deixar claro. Há uma doença também que eu considero muito importante, né, macroformina, vasolina, né, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, muitas pessoas apontarem, né, que macroformina é uma doença bastante emergente e que tem sido ressaltada em cima dessas lavouras de grandes culturas e que quando você observa, né, claro que existem padrões parecendo quando você descama com a unha a epidemia do tecido da planta, você vê a superfície de uma cloração, uma crosta enegrecida, né, formando pelos piquenídeos, pelas estruturas de macroformina, de cloração enegrecida, em soja ela também é chamada de podridão carvão da soja, então é só uma questão justamente por causa dessa aparência que ela vai, que a macroformina vai desencadear. Uma certa vez eu peguei numa lavoura nesse germoplasma de feijão e me chamou muita atenção essa questão aleatória que você, eu vi uma planta amarelecida dentro do talhão e aí eu peguei e arranquei todas as plantas que estavam com clorose e está com clorose é porque tem algum problema vascular e aí eu peguei todas as plantas levei para o laboratório e fiz isolamento na região do colo que justamente todas essas plantas tinham problemas ou podidão do colo ou podidão de raízes ou podidão da ácido essa questão da vascularização estava sendo prejudicada e no caso desse germoplasma que eu estava trabalhando nessa propriedade claro que vai depender da questão do inócuo que existe nessa propriedade encontrei muito né esse patógeno né fusário oxíscono de forma especial de solane ou fusário oxíscono de forma especial de esvazel fusário associado a esses sintomas de murcha de murcha na parte aérea você vê sempre um padrão de murcha e também incidência grande incidência de macrofomina então eu pelo menos uma grande lição que eu tirei desses isolamentos que a gente analisava das amostras era que às vezes é importante observar esses sinais como a gente vê em cima da cultura o micélio arrochado ou desbranquecido né sobre essa região do colo e às vezes vocês não vão encontrar esse micélio vão encontrar outros oportunistas nessas regiões você vai lascando toda a parte externa e pega o tecido inteiro lava e coloca dentro do meio de cultura e aí você vai detectar a presença desses agentes e que você às vezes encontra esse mesmo esse mesmo trabalho com germoplasma de feijão e esse mesmo trabalho com germoplasma de soja e aí em feijão eu observava sempre uma frequência maior desses dois agentes poderão cinzenta e murcha de cruzado na mesma área e quando eu pegava o sintoma carijó por exemplo da soja e estudava nessa mesma região do colo o que estava afetando eu encontrei sete patógenos importantes ou oito patógenos macrofomina fusário também e outros esclerotina escleróxia vários patógenos associados então é muito a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa aos sinais que vocês vão encontrar associados a essas podridões radiculares podridões de colo e olhar com o maior critério o maior cuidado em cima dessa questão do isolamento desses materiais para reconhecer o que está sendo afetado porque o que me chegou o que me me deu de lição nesse processo que eu fiz em cima de genoplasma de feijão em cima de genoplasma de soja foi que alguns os inóculos estavam presentes só que em alguns momentos para soja você tinha uma diversidade maior de agentes causadores de podridões de colo podridões de raízes do que para feijão que você viu uma podridização em cima de do macrofomina e de fusário causando essa podridão em soja eu tinha sete fungos e aqui em feijão em genoplasma de feijão eu tinha em cima da frequência de ocorrência de isolamento nos isolamentos desses dois patógenos tá então a mancha angular ela como o próprio nome está falando ela vai formar polígono sobre a superfície da folha entre a região do limbo foliar e na face abacel vocês vão encontrar cirros então eu me lembro disso nas aulas de fito que a gente estudava que era muito interessante com aquelas lupinhas de poço a gente hoje em dia a gente tem também essas lupinhas de celular que a gente põe e aí você pode até tirar foto com a luz ganhando um aluno aqui ele é muito interessante eu gosto muito desse aqui para campo tirar essas fotos quase como uma foto de lupa encosta bem pertinho e aí você observa os porodóquios de pseudococospo em cima do tecido ou até mesmo com as lupinhas traz a folha os alunos às vezes não sabem traz a folha aqui para perto e analisa os sinais a presença desses sinais para o reconhecimento então você tem sintomas bastante importantes uma doença muito importante para a cultura do feijoeiro e aqui os sintomas que são variáveis também esses padrões de mancha angular em alguns momentos eles também podem ser padrões arredondados então a mancha angular nem sempre é totalmente angular poligonal o formato dessas lesões e aqui o detalhe se eu não colocasse essa foto aqui lateral do lado esquerdo vocês poderiam achar que isso fosse antracnose essas lesões deprimidas então aqui também um sintoma de pseudocercóspora grisel aqui a mancha angular também é isso que eu queria falar para vocês o padrão que vocês encontram os dois são manchas angulares aqui vocês poderiam imaginar um padrão de alternária alternária geralmente você vê em muitas culturas algodão você vê em girassol esses alos concêntricos talvez essas lupinhas de bolso que eu falei para vocês possam proteger de às vezes bater o veredito e identificação em algo que seja incorreto então os dois são sintomas do mesmo agente etiológico então são padrões que podem estar sendo estabelecidos então aqui ainda é um slide antigo que tem um nome antigo ferroizaróps grisella é um nome antigo para absorção grisella e aqui as estruturas os conílios é um fungo secosporoide as variações é um fungo muito interessante para uma aula prática para mostrar para os alunos tem muita quantidade de sinais de estruturas então sempre a gente como professor sempre procura materiais que você varíola eu gosto muito de varíola para aula porque ele tem muito material e é muito fácil eu identificar, por exemplo, aula de lâmina, eu ensino três tipos de lâmina, e aí eu preciso que o aluno que tenha uma amostra de um material com bastante quantidade de sinal, né. Eu estou com saudade desse processo, desse processo de contato com os alunos, da gente, porque nas aulas práticas o clima é um pouco mais amistoso, a gente pode ficar mais próximo do que esses sistemas remotos. A gente nunca sabe se a gente está falando para as paredes, né, ou essa questão muito impessoal, né, que a gente está um semestre e meio, né, um ano e meio, você vê, o tempo passa nessa situação de pandemia, em que a gente está tendo consequências dessa impessoalidade das coisas. E as práticas, com certeza, eu considero que são o meu ponto-chave das aulas teóricas que a gente tem. Aqui as variações de sintomas, a situação do verso, né, a massa dos poros, dos conídeos, a septação, a irregularidade, né, os sucosporóides, não, com alguns, mas outras espécies tem a presença de cicatrizes, de secessão, enfim. Então, isso aqui é uma prancha bastante interessante sobre essa doença importante da cultura do feijão. Aqui o detalhe, né, que dá nome à doença, né, e aqui, alguns pontinhos desses pontinhos pretos seriam os sinais, né. Então, uma aula, uma amostra de folha com mancha angular é muito importante, muito interessante para mostrar, para ensinar o conceito de sintoma e sinal, tá. Então, uma doença interessante. E aqui, a mancha de alternária, tá, as três espécies para a cultura, e aí também vocês vão encontrar os alos concêntricos, né, que a alternária atribui, né, dentro da lesão de coloração marrom clara, né, totalmente homogênea, às vezes vocês têm um halo clorótico ao redor da lesão, vocês vão ter alguns alos concêntricos associados a essas espécies, tá. Então, aqui seria o que é dito em literatura, essa espécie provavelmente deve ter uma outra designação. Então, ela não é considerada uma espécie válida, pelo que eu pesquisei, tá. E a ferrugem, né, uromices appendiculatus, uma ferrugem muito interessante para corte histológico, para detecção, né. Então, as lesões são bastante pequenas, distribuídas, né, e anfígenas, né, os urédios, eles ficam presentes em ambas as faces folhares, e aonde ela se desenvolve, você vê a presença de um halo clorótico presente, tá. O urídio, né, é uma doença também bastante frequente, né, aqui no centro-oeste, para a cultura do feijão, principalmente no bacheiro, né, Então, ele é um fungo que, quando você tem períodos de baixa quantidade de chuvas, né, regime de chuvas, ele aparece, né, quando não é protegido pelas folhas, quando fica localizado numa região mais de bacheiro. Então, conceitualmente, né, os oídios, eles são um pouquinho diferentes da maioria dos outros fungos, que gostam de molhamento folhar, de chuva, né. Períodos de seca, você vê grandes surtos de oídios, várias espécies, eu falo isso porque, às vezes, eu faço um trabalho com os alunos de boletim técnico, e toda vez que a disciplina é dada no período de seca, que agora, você vê muitos alunos querendo trazer amostras, encontram muitas amostras sobre as culturas. Então, você vê uma incidência maior. Já no outro semestre, quando eu dou, depois de julho, quando tem o período de chuva, né, ele, você vê muita traquinose, grandes incidências de traquinose nas lavouras, quando os alunos trazem para os boletins técnicos, pelo menos isso é uma percepção que eu tenho. Aqui, o padrão que a gente vê em soja também, essa questão da queima, né, de nervuras, vai também encontrar em feijão, e essa lesão, então, uma lesão que, às vezes, a gente não pode utilizar um único padrão, né, essa lesão deprimida, conceitualmente, seria um sintoma de uma traquinose, né, mas vocês viram que até a mancha angular pode também dar uma lesão deprimida. Então, qual é a próxima etapa? Olhar a presença, olhar esses sinais. Ah, mas professor, eu não encontrei sinais. Então, deixar em câmera úmida, deixar em florar, olhar com a lupa, né, se não conseguir, preparar uma lâmina e poder reconhecer, e se mesmo assim, todas essas etapas de agnose não forem satisfatórias, utilizar um isolamento, enfim. É importante vocês terem esses gatilhos de ações para a solução desses problemas. Então, alguns problemas, vocês vão aumentando o seu vocabulário, porque vocês reconhecem os padrões no campo, e outros, vocês precisam saber o passo a passo, os caminhos, à medida que os obstáculos de diagnóstico forem aparecendo, vocês acessarem para poder achar a resposta, né, as perguntas e as respostas. Então, observem aqui, em cima das nervuras secundárias, né, do feijoeiro, o padrão de antracnose que vocês têm aqui em folha, e o padrão de lesões deprimidas, não só em feijão, né, antracnose, em fruteiras tropicais, vocês vão encontrar essas lesões deprimidas, e em algumas vocês veem muito a presença de coloração salmão do coletótrico. Aqui o coletótrico, né, em cima do tegumento, os padrões, a presença de acérvulos, né, desse patógeno, que vocês podem encontrar. Então, um patógeno que é importante e transmitido por sementes, né, do feijão. Aqui a sara, né, que eu falei para vocês, né, a sara que é de coletótrico com dematium, com uma especificidade truncata, né. Então, com um período de chuvas, né, com a água, às vezes nesses entrocamentos do feijão, a gente observa que às vezes acúmulo de água nessas regiões e você tem o favorecimento de alguns, da incidência de alguns patógenos em cima desses temperos. Às vezes, eu sempre, quando eu faço avaliação de alguns campos, eu sempre uso, eu sempre olhar em cima de doença e olhar em cima de aspectos produtivos. Às vezes, o aspecto produtivo eu fico dependendo de, às vezes, do produtor, de colher, né, e tirar da produtividade. Então, eu sempre desencadinho o gatilho que foi fazer a avaliação de parâmetros de agronômicos. Eu vou fazer sempre o confronto, né, o confronto do quanto que a doença está tendo importância sobre o número de grãos por vagem, o número de vagens por planta, a altura da planta, o número de nós por planta, então, a gente sempre fazia avaliações de critérios agronômicos. E no caso da cultura do feijoeiro, né, essa questão do hábito do desenvolvimento dele ser muito, ele, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele fica, é diferente da soja. Então, a avaliação de parâmetros agronômicos para comparar, até mesmo para verificar perdas e até mesmo fazer algumas inferências sobre o aspecto produtivo, da doença sobre o aspecto produtivo, em feijão, eu acho mais difícil. Eu me lembro que uma vez eu participei de um dia de campo em que o melhorista tinha falado sobre o dia que consegui criar um hábito de desenvolvimento da cultura do feijoeiro, como foi trabalhado para a cultura da soja, né, que você vê um hábito que a planta quase não se encosta no chão. Então, muitos problemas fitossanitários vão ser talvez mitigados ou então minimizados, né, por uma questão atrelada ao fato dele se encostar no chão e ocupar toda a área, né, algumas, de algumas, que algumas cultivares apresentam, tá, e que daí vai criar condições, né, o solo é uma fonte de inócuo e aí vai criar uma condição para a incidência, mas essa coletótrico em cima das hastes, né, de feijão é mais de um caro. E aqui o que eu tinha falado para vocês, né, de um patógeno que você vai ver isso na na soja, vai ver isso na folha de feijão, mas está intimamente ligado a uma condição ambiental. Se você não vê um caldeirão, né, você sempre vê essa condição do ambiente vai para favorecimento da incidência dessa doença, né, umidade, calor, né, isso vai favorecer a incidência de isotônia e aqui o atleta, né, do erótico, desse fungo sobre a aspe de feijoeira. E um fungo que tem uma área, né, de lesão, assim, fora do comum, né, então essa é a mela, o sintoma, né, sem um padrão específico, mas na verdade ele, ele é quase que inicialmente uma nasaca e que depois ele progride para uma necrose que às vezes já vi autores ressaltando que às vezes confundem com sintomas de queima de produtos fitossanitários, de caudas de produtos fitossanitários. Aqui, né, a gente falou sobre lesões dependidas e aqui lesão afundada, né, de coloração marrom avermelhada e hipocótilos causadas por risotônia, né, então esse patógeno, ele vai muito importante em rodeiras e, aliás, essas doenças que eu tô falando do feijão que atacam o sistema radicular, macrofomina, fusário, risotonose, elas têm uma íntima relação com processos de compactação de solo com estresse. Uma planta estressada, alguma condição dos processos agronômicos que foram tratados, isso são condições predisponentes para a incidência dessa planta sobre essa cultura. Então, esse é um patógeno, né, que não produz esporos, né, e a gente sabe que no microscópio, no momento que você tem sinais, em câmera úmida, nessas regiões, você vai encontrar aqui as ramificações ortogonais no microscópio. Então, aqui, no caso, fazendo uma correção, não seria mela, não tem podedão de base, tombamento, né, provocado por esse patógeno. Aqui, a mela, né, dissolvendo toda a folha, né, em ataques muito severos, então, ela está associada em questão de umidade, é um sintoma da folha, é que é uma lavoura totalmente perdida, provocada por esse patógeno. E aqui, essa aqui é uma foto que eu tirei num pivô, que foi justamente isso que a gente observou, né, então, a gente sempre ouve falar que as flores são alvo do ataque dos astros, né, então, se não não tem a fase carpovênica, tem a fase acrótica, carpovênica, o escleróide, eles andam de forma micélio. Esse micélio está no solo, né, vamos ver dentro da aço, tipo leijão, né, como eu falei para você, ela encosta no chão, no momento que ela encosta no chão, ela, ela vai ficar em contrato, em contato com o escleróide, e aí vai iniciar a fase micelio-gênica, né, que a gente tem. E quando você tem períodos dessa terceira safra, segunda safra, que você planta em períodos onde você tem uma temperatura de água, você sabe que os resíduos culturais, eles vão induzir a germinação, né, desse, a germinação carpovênica, vão liberar esses vascos para a parte externa, para a parte aérea, disseminando pelo ar, e aí sim vão atingir as flores, e essas flores quando encostam, né, sobre as flores, no caso, você vê a podridão, né, decorrente de duas fases do ciclo, né, eu, a minha opinião, assim, é que se você não tem, se essa temperatura fria favorece a fase, as cores, né, claro que, que às vezes não seja só a temperatura e as questões dos colóides, né, da degradação dos exílios culturais que estimulam essa germinação do apotércio dele, então, nas fases de ciclo de verão vocês vão ter mais uma atuação, né, dessa, da fase mais micelogênica sobre a cultura, por causa dessa questão de favorecimento. Eu já, já germinei um substrato, né, substrato Plantmax, peguei esse, esse, esse material fiz um teste pra ver a formação de apotércio, só que esse apotércio é tão bonitinho como aparece aqui no campo, quando você faz artificialmente, ele germina, germina só, mas ele germina de uma maneira anormal, ele quase não forma essa área superficial, nesse fundo. Aqui eu coloquei a foto, porque às vezes as pessoas confundem, né, o e-mail voltado pra baixo, aqui o e-mail voltado pra cima, que é típica de, esse desenvolto. Aqui, de novo, né, então a forma, né, já que a disciplina é sobre diagnóstico, né, você tem aqui os escleródeos que você coleta, às vezes, no, no feijão, que é colhido, né, você pode olhar se no meio deles você encontra esses escleródeos de diferentes tamanhos, formas, né, parecendo um cocôzinho de rato, né, e quando esse apoteste, a gente faz um corte transversal desse apoteste, você vê essas várias ascas e esses ascospos de esclerotinha, né, presentes, ó, reparem aqui, o fragmento do tecido, de uma condição importante, em condição artificial, na câmara de crescimento, os tratamentos que eu colocava resíduo, palhada, né, de plantas, eram os tratamentos que mais estimulavam, que eu observava o crescimento da fase apotencial associada à temperatura de 20 graus, tá, e aqui você vê, né, os sintomas na vagem, a degradação, né, e a formação da estrutura que fica, que condena praticamente uma área, uma área que você tem de investimento de um pivô central com a introdução, né, de esclerotinha, então isso é um problema muito sério para o cultivo agrícola, tá. Aqui agora, né, eu me atrevi a colocar um trabalho feito, foi pelo Napoleão, né, mas na verdade era o Café, o Nasser, né, que desenvolveu essa técnica de detecção, né, de esclerotina, em que, basicamente, ela está, o fundo, né, esclerotina, esclerotiora, quando fica em contato com esse meio, ele desenvolve, né, ele produz um ácido oxálico, e aí ele vai produzir um halo clorótico, então nem sempre as sementes, nos testes de germinação, eles têm um escleródeo, às vezes o micélio de esclerotina está na superfície, e detectar isso de uma maneira antecipada, isso, né, como eu falei pra vocês, como que você vai cortar o mal pela raiz, então é prevenindo, né, em doenças de plantas, a prevenção é a palavra-chave pra qualquer, é sempre pensar antes do inimigo chegar na sua lavoura, e aqui é um teste bastante interessante, que às vezes a grosso modo nas sementes, ele não produz a fase micelogênica, e além de competir com outros organismos que tem na semente, e nesses blotter testes, utilizando, né, o meio neon, né, que é esse meio que está aqui nessa foto, é uma forma de você conseguir fazer a detecção e reconhecimento, né, a gente está falando sobre diagnóstico, o conhecimento da doença, que não precise somente ficar atrelado à questão da presença de escleródio, então as sementes podem também perfeitamente terem micélio sobre a superfície e o meio neon consegue detectar esse micélio de esclerotina. Então eu coloquei aqui pra vocês, né, a receita, né, desse meio neon, aqui é o artigo, né, do Napoleão, né, um litro de BDA, 50 miligramas de azul de bromofenol mais 50 miligramas de poronfenicol e 50 miligramas de ácido de 2,4D pra confecção desse meio pra detecção agora, ao invés de escleróide, confecção de detecção de micélio sobre a superfície de sementes, né, aqui feijão, soja, cenoura, todos os hospedeiros, né, gera só hospedeiros de esclerotina e esclerotiora com esse meio. Trabalho ainda no NB, né, pessoal do mestrado, aluno do professor Café e Nasser. Aqui, só pra vocês terem uma ideia, quem nunca viu, né, o apoteste, ele é muito diminuto, a questão da unha, olha o tamanho, então você vai sobre a palhada, você, quando você vê as condições, aqui ele tá emitindo nessas diferentes regiões, essa massa de ascósporos e que vão ampliar o dano provocado pela doença na área das folhas quanto nas flores, tá? Então, uma doença bastante particular e interessante por causa desses dois ciclos assexuais e sexuais em alguns momentos e alguns períodos do ano. E aqui é um fungo que às vezes as pessoas confundem muito, já aconteceu isso comigo, das pessoas falarem que alguns surtos, algumas podridões de escleróceo, né, antigamente chamado de escleróceo como de esclerotinha, né, a diferença está nesses escleródios que são, né, que são mais esféricos, inicialmente brancos e que depois vão avermelhando até tornarem-se marrons escuros, até enegrecidos, e aí provocarem um colapso, uma podridão, né, um tombamento, uma destruição de todo o tecido da planta, do feijão. Aqui na escola tem uma área de pivô, tem uma área que tem escleróceo rosa, e aí eles plantaram feijão e toda vez que planta feijão é só com feijão que isso acontece. Você vê uma grande área com esse problema de escleróceo rosa. Então, da mesma forma que a gente falou da importância da contenção da introdução desses escleróceos, né, em uma área de esclerotina, da mesma forma a gente tem que se pensar com relação à podridão de escleróceo, tá? Então, vocês vão encontrar isso para a cultura do feijão. Aqui, ele se desenvolvendo na região, na base do colo, esse padrão e os escleróceos se desenvolvendo, né, a fase carpogênica, né, de escleróceo, né, a telha rosa, né, que é o termo, que é o nome do agente, ela também não foi ainda relatada, como é frequentemente vista para, e até mesmo produzida artificialmente para esclerotina, né, para a escleróceo ou a telha rosa, ainda não foi encontrada a fase sexual. Aqui, outra doença, né, para a cultura do feijão, né, que tem, que chamam de podridão radicular seca, você tem várias espécies, né, então, na verdade, quando se fala de podridão de fusário, vocês têm muitas espécies que, consideram complexos, né, que vão afetar. Dentre elas, fusário solano de forma especial, esfazéreo, fusário solano, e aqui algumas variações morfoculturais desses isolados, então, se a gente for estudar somente as podridões de fusário, da cultura do feijoeiro, muita coisa a gente pode encontrar, muitas espécies a gente vai encontrar, assim como encontraram mais, né, várias espécies, né, para as podridões de ácido de sódio, causando, né, os coletótricos, né, as várias espécies de coletótrico, causando traquinose e sódio, né. Aqui, risotônia, né, também, um outro padrão, um sistema radicular, podridão de raízes, né, risotônia solana. Aqui, mais na região, né, mais basal, próximo à inserção da ramificação, né, do desenvolvimento de feijão, podridão cinzenta, macroformina, fazeolina, aqui não está mesmo o padrão típico, mas, geralmente, você pega em cima dessa lesão, você passa com a unha, embaixo da epidemia, você vê uma massa, não sei se eu tenho uma foto, aqui está mais fácil de enxergar, uma massa de, mais áspera, típica de macroformina, né, e aí a planta, na parte aérea, vai ter um sintoma de murcho. Aqui, um sintoma um pouco mais misto, né, de confusário e macroformina, e o que a gente observa também no campo é outra coisa, né, feijão, vocês não observam a presença de raízes adventícias e quando você tem essas posições radiculares, né, raiz adventícia é uma resposta a um estresse, né, a um estresse abiótico que depois serviu de portas de entrada para essas várias opções de patógenos que vai depender do inóculo estar, desse inóculo inicial estar ou não na lavoura. E aí você observava muito em algumas plantas como uma tentativa de sobrevivência, metade da planta aqui, ó, doente e começava ela a tentar emitir raízes adventícias para tentar dar suporte e tentar sobreviver esse estresse. Então, é uma outra, um outro sinal que vocês podem encontrar no campo de murcha de fusário, né, eu vi isso especificamente para o fusário em feijão. Então, nas amostras que a gente coletava. Aqui, né, um aspecto, né, um sério, né, mais de coloração branca, né, e aqui a foto que a gente tirou dessa amostra de murcha de fusário e aí você vê a redução da área, da base, né, e a consequência na parte aérea, né, da murcha de fusário provocada. E aí também complexo de espécies que vão estar escrociadas. Então, uma linha de pesquisa bastante interessante. Aqui o fusário solane formes especiales solane, né, um colapso bem na região da base e essas, quando você vê o fusário mais, atingindo mais profundamente, você, nós vamos ter, nós teremos problemas com relação à ramificação, né, desenvolvimento de raízes secundárias, terciárias e até mesmo a proliferação de raízes adventícias devido à consequência da infecção. E, volto a dizer, fusário, macrofomina, isotônia, problemas radiculares em feijão, ele vai estar associado às questões da compactação do solo. Tanto é que, eu até coloquei aqui, a subsolagem, ela vai ajudar a não ter esse estresse no sistema radicular, permitindo o desenvolvimento do sistema radicular e aí, vocês não vão ter, vão mentir, tentar, vão minimizar a incidência desses patógenos radiculares para a cultura. Aqui o, né, o macroponídeo, né, do fusário cispo, de forma especial de se fazer, aqui a man, a seca do ponteiro, né, um sintoma que eu mostrei muito parecido com a mancha de alternária, e esse caso também, né, que você vê nas literaturas, no último manual, designando a seca do ponteiro ou mancha de ascoquita como sendo foma exígua, variedade exígua, também mudou o nome para boa iremia exígua, variedade exígua. Então, um sintoma, do ponto de vista de arquitetura e desenvolvimento muito interessante, cheio de reticulações, lesões concêntricas, né, uma certa margem esverdeada, nesse caso, e aqui um amarecimento, né, tentando, com uma tentativa de tentar haver uma confluência das lesões, né, desse patógeno, de boa iremia e exígua, variedade exígua. Aqui, Tielaviops, agora eu coloquei a bandeirinha, né, porque eu não vi nenhuma das publicações no Brasil associadas, embora Tielaviops, de vasícola seja muito importante no Brasil, cenoura e muitas outras culturas, né, eu falei dela em, acho que em Goiaba, né, no mês passado. A podridão negra da raiz, vocês podem encontrar, né, então ela vai dar esse aspecto escurecido da raiz e logo, né, também, é um padrão de um patógeno que afeta a raiz é você ter menor quantidade de raízes secundárias, o perfeito desenvolvimento das raízes, né, aqui seriam as raízes sadias e aqui as raízes doentes, né, então aqui, como uma tentativa de tentar sobreviver, ela vai tentar, como eu falei pra vocês, do advento, das raízes adventistas na região da base do colo, o sistema radicular sempre vai tentar, pelo fenômeno de totipotência, à medida que tenha um estresse biótico provocado por um patógeno, vai tentar procurar uma outra via pra buscar água e fotos assimilados pra cumprir os balanços de evapotranspiração da parte aérea, né, então, e essa questão de podedão negra, de escurecimento, também vocês vão encontrar escurecimento radicular provocado por Tielabiópsis em outras culturas, aqui, o que a gente encontrou no compêndio de doenças do feijão, tá, nos Estados Unidos, aqui, né, os escleródeos, né, os clamidóspedos, desculpe, de Tielabiópsis basícola, e aqui, a foto não tá muito boa, mas, enfim. Outro fungo, também, que a gente não vê destaque aqui no Brasil, e que também pode, que eu chamo a atenção como uma, né, olhar o que não existe, me permite também ter uma atenção em cima de uma possibilidade, né, de uma emergência desse patógeno para a cultura. É o pitium para, para, para o ecândro. Então, vocês têm podedões, né, pitium, na verdade, pitium, fitófita, coletótrico, fusarium, macroformina, vocês vão ver sempre causando, quando analisam sementes, presentes em sementes, e causando tombamentos em pré e pós emergência. Então, aqui você vê um declínio, né, uma podedão do sistema reticular causada por essa espécie de pitium, aqui é um registro americano, tá? E aqui é a fotografia da fase sexual, né, o hóspo, que quando a gente fala de pitium, né, isso é um problema, né, a detecção de fases sexuais de pitium fitófita no campo são, indica que o fungo está respondendo a pressões de seleção, se você utiliza fungicida, inseticida, para controle, ele está fazendo algum tipo de, fazendo combinação dos seus genes, é claro que a combinação, a variabilidade genética do patógeno pode ser oriunda tanto de propágonos sexuais como assexuais, mas vocês têm aqui a detecção sendo encontrada, né, uma vez eu estava fazendo de alburgo, alburgo também, cromista, né, extramenópila, ele, alguns hospedeiros de umas plantas daninhas que eu analisava tinha sempre a incidência de oósforo, né, então isso é um balizador, é um indicador, né, de que a variabilidade genética do patógeno está sendo trabalhada. E aqui o esporanjo, né, seria uma estrutura assexual importante, né, que vai se desenvolver dentro das fases do ciclo das relações patógenas hospedeiros, né, que vocês vão encontrar, então ele vai ser disseminado, chega na planta, infecta, né, aqui no caso do grão, pode ser lá no momento da concepção do fruto, né, da voagem, da semente, então ele vai ficar presente, pode ficar latente na semente, no tempo, endofiticamente ou epifiticamente na superfície e quando você planta esse patógeno começa a infectar, começa a expressar os sintomas na planta, tanto na parte aérea quanto no sistema radicular, que seria essa fase assexuada. Então ele, no momento que ele coloniza, né, então ele infecta, ele vai colonizar, ele pode começar a se reproduzir formando essas estruturas, esse esporanjo que dá origem a zoósporo ou esse esporanjo que germina e dá origem, né, a um ciclo secundário da doença, tá, isso no campo. Aqui mais outros sintomas, né, de queima da região apical, né, provocada por pítium paro e cândrum, né, em feijão, né, também vi um ressalto da importância dessa doença para o feijão nos Estados Unidos, né, nesse compêndio de doenças nos Estados Unidos. Aqui o sintoma na parte aérea, o sintoma de murcha, né, clássico para, né, então, eu sempre considero que uma murcha numa planta pode ter inúmeras opções de agentes que vão estar aqui embaixo da terra atuando. Então eu preciso investigar pelos métodos de diagnóstico, tá. aqui o colapso, né, a podidão da coroa, né, a redução de área foliar causada por pítium também, né, que se você for olhar, estudar doenças de mudas, né, sempre vai ver pítium como patógeno chave importante para essas culturas. E aqui para o feijão, essa espécie, né, pítium paro e cândrum, ele é importante para desencadear esses sintomas. A podridão do colo e o tombamento de afanomíces, né, também um outro parente, né, do pítium, que vai provocar né, distúrbios, né, no desenvolvimento do sistema radicular. A afanomíces e o texto de forma especial de esfazéola, então uma espécie, um patógeno muito importante, né, também aqui nos Estados Unidos e aqui a fase ospórica, repito as informações quando eu falei de pítium, também repito da fase, né, o ospórico sendo formado e afanomíces sobre esse tecido. Vocês poderiam me perguntar, mas professor, como que a gente detecta essa fase sexual no campo, por exemplo? então, às vezes, durante as fases do desenvolvimento do isolamento do tecido, onde você vê na região do colo, se raspa, tira a parte externa, a parte interna bota no meio de cultura e no agar, água, às vezes, as culturas velhas, você, às vezes, a gente, quando a gente tem certeza que o material é limpo, a gente já vai direto com o BDA, ou então, numa situação de um órgão que é um órgão que está embaixo da terra, a gente, às vezes, vai com mais calma com relação a isso, a gente limpa, faz a sepsia superficial e depois isola. E no fragmento, às vezes, as placas velhas de 20, 30 dias, você vê, às vezes, a fase sexual se desenvolvendo ou o problema para encontrar propágulos reprodutivos na questão do carbono, que tem muito em alguns fungos, isso não prejudica, tanto é que a gente já consegue preparar as lâminas e identificá-los quando a gente coloca no BDA, tem as culturas puras no BDA, mas outros, às vezes, alguns patógenos eu posso retroceder quando tem a cultura pura, voltar, colocar no disco recortes desse fragmento em meio do BDA dentro de um meio agarago, meio pobre, e tentar, através desse estresse, estimular a formação de estruturas. É claro que aí eu preciso de grupos de compatibilidades, se não for homotálico, se for heterotálico, diferentes para formarem a estrutura reprodutiva, o anterídeo e o orgônio, que é um homiceto. Aqui, eu poderia dar o colo de pitium último e afanomíces e o teixis, aqui um sintoma moderado, então, aqui eu achei muito interessante esse slide, foi a questão do complexo, do complexo desses dois cromistas associados para provocar o mesmo sintoma, um sintoma mais acentuado, suave, uma variação de sintomas, mas que decorrentes de complexos, tanto do pitium quanto do afanomíces. Aqui, os dois patógenos, juntos, a uma temperatura de 28 graus Celsius e aqui, só pitium último, então, aquelas coisas tem uma, nem sempre a regra é clara, nem sempre quanto mais patógenos, mais sintomas, porque eles competem entre si, então, isso não quer dizer, os complexos de doenças não quer dizer que quanto mais patógenos associados dentro dos complexos, a doença vai aumentar. Então, existem situações em que a doença pode aumentar, situações em que a doença fica na mesma situação, né, isso falando, se eu fizesse um isolamento só de pitium em feijão, um isolamento só de afanomíces e um isolamento de pitium em afanomíces. Então, não é, se eu fizer um isolamento de pitium em afanomíces, eu vou ter duas vezes doença, nem sempre, às vezes, ela até, pode até ter uma severidade menor, um aspecto visual reduzido. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente vai por essa lógica, só que a realidade, a biologia, ela vem e nos dá uma rasteira. Esse aqui é um caso, né, que o isolado, os dois juntos, né, tem sintomas, tem esse amarelecimento, mas ele sozinho olha o aspecto, né, da planta, quando você tem pitium último, numa mesma condição. Aqui, de novo, né, o ovônio, né, de pitium e o esporanjo, que eu tinha mostrado para vocês. Aqui, de novo, os dois, então, esse autor sempre ressalta a questão desses complexos que afetam, né, feijão, pitium e afanomíces. E aqui, o tombamento, né, de novo, né, os sintomas que eu tinha mostrado anteriormente. Aqui, a questão do desenvolvimento, né, aqui uma condição de 16 graus do sol, de pitium último e afanomíces simultaneamente. E aqui, uma condição de temperatura mais amena. E, para a gente poder finalizar, né, que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre feijão, doenças do feijão, e falar de uma maneira uníssona, vocês já devem estar com sono aí, né, e cansadinhos, né. Talvez vocês não, porque vocês, a grande maioria, diferentes anos de graduação, às vezes eles gostam de fitotecnia, gostam de, de, de outras áreas, mas não gostam da matéria que a gente está dando e às vezes a gente, a gente, tem que considerar que gosta, né, ou então a gente pensa que gosta, pensa que está abafando e ao contrário, mas aqui a gente está com o público de pessoas que, que gostam sobre doenças, que gostam, que têm a mesma linguagem, né, que falam a mesma linguagem. E no café tem duas, dois nematóides importantes, e aí eu marquei para vocês, porque no manual de fito ele não ressalta nenhuma doença causada por nematóide, embora, né, a gente encontre em feijão, aqui no laboratório eu já encontro, já trouxe e coloquei um óleo na carpoteca uma raiz de feijão com uma galha bastante desenvolvida. Acho que foi uma das primeiras amostras que eu vi quando eu cheguei aqui na escola que me trouxeram. Então aqui eles sempre, acho que as pessoas, acho que já entendem isso e sempre todo mundo me traz amostras e todo mundo sabe que eu gosto. Eu sempre falo para os alunos, ó, não precisa me comprar nada de presente, mas tragam, quando vocês forem viajar por aí, me tragam um sintoma de doença, de algo que seja diferente, me mandem foto de doença, que é melhor do que vocês gastarem dinheiro com presente, com alguma coisa para mim. E eu volto e me recebo amostras, os alunos sempre me mostram o que que o senhor acha, o que o senhor acha, não sei o que, então eu acho isso muito, um link muito interessante e que me ensina, né, usar as pessoas no melhor sentido das provas para me ensinar também a ver coisas diferentes, né. E aí eu vi pela primeira vez no feijão, né, e aí eu imediatamente coloquei, coloquei, fiz uma solução e guardei para as aulas, né. Às vezes eu faço aulas de corte perineal, eu vou lá, pego meu material, que está ali no álcool e uso, enfim, e eu mostro para os meninos como que se faz para dissecar, para eles olharem algumas partes do nematóide. mais em feijão, o nematóide das galhas, essa publicação de Wendland, eu coloquei o link aqui, tá, gente? Então, aqui, ó, tem os dois livros importantes, o capítulo do manual de 2016 e aqui esse novo livro que fala, né, de Wendland, que fala sobre as doenças do feijão, tá? Então, os dois, né, o nematóide das lesões radiculares, o Pratilencobrachyurus, muito importante, tem sido dado muito destaque para esse nematóide em cima da cultura da soja e, possivelmente, né, você tem, na cultura da soja, está tendo, está se detectando as perdas expressivas na produção e, como a gente viu para muitas das doenças da cultura do feijão, elas têm um pezinho, né, com as doenças que afetam a soja, patógenos que são similares, por que não o Pratilencobrachyurus também tem um protagonismo em cima da cultura do feijão, né, também, né, talvez a gente só não esteja determinando e discriminando isso no campo, né, as perdas que a lavoura tem, ela não está sendo creditado o verdadeiro agente causal, que eu considero que tem muitas, muitos créditos, né, dessas perdas, né, para alguns agentes que, às vezes, a gente não tem um total domínio das técnicas de quantificação, de mensuração, de atribuição dos danos, né, dos danos provocados por esse patógeno. Então, meloidose, espécie, várias espécies para a Tilencobrachyurus, são os nematóides importantes aqui para o feijão, aqui o sintoma de gadas, né, de uma cultiva ABS pontual de feijão, então, bastante evidente. Aqui as fases do ciclo, né, do nematóide, juvenil 2, ressaltando que a fase infectiva e depois a fêmea obesa aqui dentro, né, provocando gada, né, em raízes de feijão. Aqui o nematóide das lesões radiculares, o pratilencobrachyurus, né, olha o escurecimento, né, a redução, afinalamento, né, redução da área e a necrose no sistema radicular. E aqui as fases de desenvolvimento de pratilencobrachyurus, né, a fêmea adulta, as, a posição anterior, né, da fêmea adulta, as poções do esôfago, né, que vocês estão estudando para identificação, gursa, as regiões, né, a porção lateral da cauda do macho, e aqui uma fêmea adulta, né, de pratilencos. E aí os aspectos morfológicos, tanto para meloidógeno, né, quanto para pratilencos, são essenciais para a identificação através dos processos ou de extração de raiz ou de extração de solo ou de secação de raízes, né, para a identificação dos problemas dos surtos que vocês vão encontrar nas lavouras. E aqui me chamou muita atenção, eu coloquei aqui, é isso mesmo, heterodera glissinis, né, em feijão também, e esse autor, em feijão, ele diz, diz que ele não tem uma grande importância para a cultura. então o aumento da população, ele se multiplica, a população amplia com o cultivo do feijão, no entanto, a incidência de heterodera glissina na hematóide do cisto, né, que a gente vê em história, ele não reduz nem o crescimento e nem o rendimento do feijão, mesmo quando você tem áreas com elevadas populações de heterodera. Isso eu fiquei pensando, refletindo, em 1994, né, essa afirmação desse autor. Então, o professor Kleber deve estar aí, talvez ele possa fazer uma inferência ou até mesmo questionar essa afirmação desse autor, se isso num momento próximo ou não, considerando essa questão de cuidado, né, com relação às doenças da soja versus a cultura do feijão, né, e considerando as três safras que nós temos para cultivar o feijão, do feijão, e eu considero o feijão como uma uma questão nacional, né, uma questão de símbolo da nossa brasilidade, né, da nossa alimentação. E proteger esse agronegócio, talvez seja porque ele não, seja um elemento extremamente importante, mas que às vezes me parece que as estratégias e táticas atribuídas ao sistema para tentar resolver esses problemas, elas não sejam, não têm um retorno financeiro, como a gente vê da soja, a ponto de conseguir pagar para estabelecer algumas primícias, como a gente vê da agricultura 4.0, da internet das coisas, das startups engajadas para resolver esses problemas que sejam financiados pela cultura, né, Então, se você tem uma cultura que o mercado interno tenha um peso muito grande, né, ao contrário da soja que você tem um enfoque de um mercado externo bastante relevante, bastante expressivo e que talvez isso auxilie a esse cuidado, mas em cima de uma cultura que é tão, faz tão parte da nossa alimentação, esses cuidados, e esse aprimoramento daqueles índices econômicos que eu mostrei no início sobre aquelas safras, esse questionamento se essas três safras como conduzi-las da melhor forma possível, a gente sabe que essas safras recorrentes existe um impacto de Q0 e curva de progresso, de taxa de infecção, quando a gente fala do ponto de vista epidemiológico, estratosférico, quando diz respeito à multiplicação de inócuo e respeito das relações ecológicas dos patógenos nesse ambiente. Então, o que eu quero dizer é elevar o agronegócio de feijão, talvez isso seja uma forma de você conseguir uma forma de financiar e valorizar algo que é tão importante dentro da nossa cultura. Talvez eu esteja falando uma bobagem ou filosofando demais, porque algumas culturas elas realmente não têm um peso econômico como outras, mas eu acho que como a gente, como seres pensantes, é extremamente importante que a gente possa nos sofisticar na forma de pensar na forma de engajamento, na forma de... Hoje em dia tem até apps, aplicativos que apontem essas questões para... de problemas no campo, enfim. Mas me chamou muita atenção isso, dessa afirmação para a heterodera glissinas. Professor Kleber, pode falar, professor. Oi, Milton. É interessante, você levantou aí. Tem alguns trabalhos que mostram, já foram testados cultivares de feijoeiro com resistente a anelotar de cistos, heterodera glissinas. Assim, o fator de reprodução ele varia bastante, tem cultivares de feijão resistentes, tem cultivares que apresentam fator de reprodução acima de um, um pouco, mas não tão elevados, mas tem cultivares que apresentam um fator de reprodução alto. Agora, eu não... Assim, isso em casa de vegetação, né? No campo, eu acho essa afirmação de que o feijoeiro não é suscetível, acho, assim, vamos dizer, arriscada, porque é uma leguminosa, a gente sabe que o nematóide é parasita de leguminosa, então, alguma cultivar vai multiplicar bem, né, de qualquer forma, e vai apresentar uma genética que vai permitir o nematóide aumentar a sua população, mas, assim, parece que a preferência maior é pela soja, né, parece que o nematóide realmente, se for comparar soja com feijão, ele... Um soja suscetível, ele vai apresentar fator de reprodução mais alto, né, mas, assim, cultivar feijão suscetível, né, tem que ver a cultivar é... uma estação, por exemplo, sei lá, uma safrinha, né, ou mesmo em... após cultivo de soja, né, de qualquer forma, ou em substituição à soja, seria um erro, né, em áreas infestadas com nematóide de cisto, a não ser que você utilize uma cultivar resistente, que vai, né, eu acho... Mas você levantou muito bem aí, é interessante, né, esse... esse aspecto, né, de preferir, né, em relação ao feijão, a soja, né, a soja, ele vai muito as populações ficam altíssimas, né, em soja, é interessante, viu? Você tem visto muito por aí, Milton, essa região? Eu sempre vejo, eu avalio um período de inverno, sabe, feijão, eu já participo de dia de campo, de uma estação que eu trabalhava, e... mas nunca vi nematóide, sabe, problemas de surtos nematóides, e aí os problemas que a gente sempre detectava eram de manchas foliares, pouquíssima mancha angular, eu também fiquei espantado por isso, antracnose, daí via com frequência, antracnose, e as podedões. Se eu fosse falar, não sei se era porque, embora a fazenda era muito, muito certinha, a citação era muito, muito, faziam as atividades culturais muito adequadas, mas eu encontrava muito podedões de raiz, isso me chamou atenção. Isso talvez seja por uma questão amostral, né, então eu dedicava a isso, mas eu sempre ficar, acho que foi um, uns quatro anos seguidos que eu participava de atividades, tanto é que eu fiz vários trabalhos de aluno, no TCC, tem um aluno meu agora do mestrado que vai defender um trabalho de banco de germoplasma de feijão, que na verdade a gente avaliou complexos, e aí analisou, utilizando análise multivariada, a gente misturou tudo e viu qual que tinha mais peso de tudo aquilo que a gente monitorava nos dias de avaliação, então a gente aumentou o número de avaliação, foram oito dias de avaliação durante o ciclo inteiro, também atrelado à história do estágio fenomenológico. e todos os problemas que afetavam a folha, versus os parâmetros morfagronômicos. O que eu ia falar é que parâmetros morfagronômicos de feijão, eles dão muito, muito, muito mais trabalho. Quando eu fui avaliar feijão, a gente sofreu tanto do que soja. Soja, a gente estava no céu quando a gente avaliava parâmetros morfagronômicos. Eles dão mais ou menos sete ou oito critérios, elementos, respostas, que a gente vai tentar, na verdade é um baú, a gente não sabe o que vai responder melhor ou pior, para a gente não ficar a única e exclusivamente ficar só a severidade, só a incidência, ou só a produtividade. Então, isso me incomodava um pouco para saber desvencilhar um pouquinho mais das relações cultivar e o que nessa cultivar a doença ela afetou mais, ela encurtou o nó, ela reduziu o número de vagens, ela, a doença apareceu mais num estágio mais antecessor, enfim, e aí são umas coisas que às vezes eu fico, a gente só observa, e isso não foi uma coisa que eu permeditei, a gente ia andando no campo, eu me obrigava, ficava, uma vez por semana, quando tem os períodos de sábado, ficava uma vez por semana, chuva, sol, mudava a equipe, ia para o campo e a partir dali a gente começava a perceber uma série de coisas e isso, por que eu estou dando esse meu relato pessoal? Porque também para muitos dos estudantes, dos futuros fitopatologistas, é extremamente importante reconhecer os patógenos que vai trabalhar com soja, conheça tudo sobre soja, do que existe no Brasil e o que não existe. Se você é um especialista, então, seja especialista muito mais do que o próprio título, mas no sentido de trazer o valor agregado do que a sua especialidade traz, porque às vezes a gente não sabe tudo, mas eu sei buscar, e às vezes buscar, ele demanda um estado de atenção e um cansaço e um trabalho muito intenso que requer, e nesse trabalho, nesse estado de atenção, faz com que você ache coisas e consiga enxergar coisas que ninguém vê, porque às vezes está muito dentro de um bloco, dentro de um método, dentro de um sistema, e você enxerga as coisas dentro de uma outra ótica, e aí inclui essas tecnologias que a gente vê, essas coisas que estão fora da nossa geração, dentro da minha geração, eu me obrigo, agora eu estou fazendo um curso de análise de imagens digitais utilizando o R, mas está tão difícil para mim arrumar tempo para estudar, eu fico lá vendo os vídeos, eu fico rodando os programas, essa história de, existem inúmeras aplicações que eu preciso abrir minha cabeça, até mesmo para que eu consiga também enxergar fora da caixinha, isso eu acho muito importante, assim, do ponto de vista profissional, claro que, ah, não, esse ano está muito cansativo para mim, eu não consigo fazer nada, beleza, dá o seu tempo para si, mas não se conforme com aquilo que você tem, assim, nesse sentido, e se questione sobre qual é a melhor saída, o melhor caminho, se você é responsável por dar a solução, dê a solução, ah, eu não consegui dar a solução apropriada, mas se você já deu o seu melhor, já me passa, e isso a cada momento que você tem esse propósito, isso é, eu acho que é, é isso que a gente precisa para a cultura, para o agronegócio, a gente precisa caminhar no sentido de o propósito e o negócio. A professora quer falar mais alguma coisa? Ô, Milton, essas áreas que você não viu problemas com nematóides, as cultivares apresentavam com nível de resistência, assim, só por curiosidade aqui, porque... porque às vezes não é problema quando já se usa na plantio já resistência genética, né? Eu sei que a meloidógena a gente tem cultivar de feijão disponibilizadas, aí, então o pessoal pode às vezes usar, né? Eu não sei nas suas áreas, aí, se o pessoal está usando. Na verdade, o que tinha era uma parceria junto com o pessoal, o Jermap Lado do pessoal do IAC, a Nova Aliança, que é uma distribuidora de sementes de feijão, e aí eles juntavam dentro de... eles têm uma parceria, e aí o que era o responsável pela estação me chamou para avaliar a parte da doença, e eu fui lá e avaliei, e aí eu não observava dentro dos materiais, mas tinha uma... uma grande riqueza de materiais que eram... tinham um joelhamento bastante amplo e que eram utilizados, ou também seja, talvez seja pelo meu... não sei... não trabalhar com nematóide, com grande... mas o sintoma eu não... talvez tenha passado desapercebido também, né? Mas eu via sempre... não conseguia detectar algo, ninguém me trazia algo que estaria associado ao nematóide, com galho, por exemplo, uma galha bem desenvolvida, né? Perfeito. Perfeito, Milton. Oi, pode falar. Não, perfeito, estou satisfeito aqui, viu? Obrigado. Pode continuar. Vou... estou quase finalizando aqui, pessoal, a queima por adubo de NPK, então é uma questão que também chama a atenção para os processos abióticos, que às vezes a gente... toda vez que eu falo de doenças bióticas, eu tenho muito medo, porque na prática, no campo, vocês vão encontrar coisas relacionadas ao manejo de fitossanitário que vão desencadear padrões de sintomas, aspectos nutricionais, que eu também procuro estudar, as deficiências de nitrogênio, fósforo, potássio, né? Os excessos ou as faltas. Então, eu acho que um fitopatologista até mesmo porque vocês vão ter... vai ter a competição por esses sintomas desses agentes, reconhecer esses padrões também, porque isso... se a gente é um médico de planta, eu não posso... o paciente que tem um problema biótico, né? O produtor não vai tirar isso, né? Ele vai trazer para você. E saber... Claro que a ausência de sinais é um ponto importante das doenças abióticas. Mas estudar sobre isso... Eu tenho um livro muito importante, eu vou mostrar aqui para vocês. Um livro da APS que eu recomendo, um do DAT, DAT9. Deixa eu ver o ano dele aqui. DAT9. Sobre doenças abióticas que eu recomendo, 2007, tá? Esse aqui é Mineral Nutrition Implant Disease. Tá? Então, isso aqui também uma... para essa questão de não ser pego de calça curta e ter um... nessa coisa que eu falei para vocês sobre essa ótica e olhar aguçado em cima de... do universo que está envolvendo o seu trabalho. Eu não posso me negar que isso não vai fazer parte, que não vai aparecer para mim, né? Uma vez... Ah, eu falei vocês sobre doenças da Goiaba, uma vez o produto que eu trouxe, ele aplicava sulfato de cobre, eu deixei em câmara úmida, peguei o material, eu desconfiava que era queima por causa do sulfato de cobre. Vocês sabem que produtos cúpricos, quando a cauda ou a cauda bordalista, quando ela é ácida, você precisa adicionar mais cal para ela basicar, ficar numa posição neutra, né? Então, existe uma posição de pH que as diferentes caudas de aplicações de produtos sanitários tem que ter para não provocar queima. Se ela tiver ácida, vocês vão encontrar uma consequência disso. O que acontece é que na prática, às vezes, nem sempre o produtor tem todo esse esmero, ou então consegue entender a importância disso. E aí tinha lá uma Goiaba com essa queima, uma queima avermelhada que não seguia nenhum padrão de doença. Então, reconhecer isso também para as culturas, estudar sobre isso, ter um cuidado sobre isso eu chamo a atenção e aqui eu coloquei a questão da queima do adubo, o adubo muito próximo do feijão. Aqui alguns livros que falam sobre doenças, o que eu falei de 2018, aqui tem vários sintomas, aqui tem um link, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, o compêndio que eu coloquei aqui para vocês, acho que tem um compêndio de uma versão mais atual, mas não consegui comprar o novo, versão mais atual do compêndio de feijão, aqui doenças bióticas e abiótica do feijão, que tem alguns slides que eu peguei aqui, aqui doenças do feijoeiro também, e a própria cultura, então a gente, antes de mais nada, muitos de vocês, me perdoem quem é biólogo, mas os agrônomos, estudaram muito as fitotecnias, e aqui duas literaturas importantes, importantes, então se quiser saber mais, do plantio acolhido, eu acho muito interessante esse livro aqui, essa coleção agora recente, que tem sido atualizado há, de três, quatro anos, tem uma série, feijão, soja, milho, girassol, sorgo, eu comprei algumas, algumas culturas que eu trabalho, comprei de girassol, feijão, soja, sorgo, trigo, então, girassol também, a gente fez um trabalho aqui na escola, e aí eu procurei estudar um pouquinho sobre isso, então, antes de mais nada, a gente é agrônomo, então, esse aqui é um livro de cabeceira sobre a cultura, saber sobre isso, é importante, é um livro aqui da editora da UFB, que é a editora da UEPG, a Universidade de Ponta Grossa, também falando sobre a cultura do feijão lá no Paraná, tá, e assim eu finalizo a minha, né, me desculpem se eu prolonguei demais, minha fala sobre doenças do feijueiro, e aí eu faço, Rita, se você quiser fazer um, um intervalozinho para eles tomarem uma água, esticarem as canelas. Tá joia, muito boa, então, a gente faz um intervalo, acho que de, dez minutos, pode ser. Pode ser.